Ninguém faz nada certo em hora errada Foi isto que eu custei a compreender Esquece, meu amor, aquela triste madrugada Eu nem sabia mais o que fazer Meu bem, eu não diria a frase louca Que fez o nosso caso terminar Algum demônio mau que andava solto em minha boca Alô, o que jamais eu pensaria te falar És para mim a própria vida E eu fui dizer que não és nada Esquece, meu amor, aquela frase irrefletida Ninguém faz nada certo em hora errada Meu bem, eu não diria a frase louca Que fez o nosso caso terminar Algum demônio mau que andava solto em minha boca Falou o que jamais eu pensaria te falar És para mim a própria vida E eu fui dizer que não és nada Esquece, meu amor, aquela frase irrefletida Ninguém faz nada certo em hora errada Ninguém faz nada certo em hora errada Ninguém faz nada, porque não é nada